Eles não batalham sozinhos, família! Eu falo pra cá! PH9! Vai ter que fazer aquele cortezinho de edição, se tá ligado, né? Oi, Diogo! Diretamente do Prás! Do Prás! Para, mano! Eu sou o Elfavirio, mano! Rapaz, isso daí, mano, tira essas pôs daí! Parcerão, Elfavirio e Elfavirio, 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 Elfavirio. Eu sou o Elfavirio, 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 Elfavirio. Eu sou o Elfavirio, 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 Elf Vem, rober! Começa com tudo, dá com vontade, assim a cura e o caribe. Vem, rober! Vem, rober! Vô, vô, vô! Vem, cará, vem, cará, vem, cará! Vô, 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 vô! Mais uma cena, mais um momento, mais uma tela. Eu tô pronto para bater, tô pronto, sou com chinela. Hoje você vai morrer, porque no seu reino eu tô em sua síndrome. Eu sou leão, na minha sabana, e não me acompanha essa opinião de antigo. Calma, mano, o que eu chego fazendo, agora que você já vai entender o tema. O meu síndrome é leão, e eu vim pra tirar sorrisos de hiena. Você entendeu? Já tô aqui na sua lata, na verdade, mano, é cinderela. Já que você fala até de televisão, você mora saindo da tela. Saindo da tela, por isso mesmo que eu não te ouço. O discínico dele é leão, eu sou libra, papo no meu bolso. Tá ligado, meu parceiro? Sabe por que você vai ficar até quebrado? Eu sou libra, cifrão no meu bolso, e o libra tá bem desbalançado. Não, desbalance é puta, sabe que aqui a rima continua. Nove é aquariano, é aquariano, destruindo a fulmana dessas puta. Ei, 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 ei. Tá entendendo que xixi que tal que seu gosta, tá apanhando do nove o chileno. Não gosta, não gosta. Você acha que você é grana, e você foda na improvisada. Aquariano, por ver nessas minas, e na gama você só faz nada. Você não quer o cara. Não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Não gosta, não gosta, não gosta. Quando você fala espanhol, você não ganha, porque você é um cuzão. Ele perguntou pra mim, você gosta, não gosta? Não. Ele quer saber ficar na minha cama. Se o nome pode, se o nome ama. Aí ele vem falar que eu sou bosta, o nome de hispana. Meu pinto no bruxo, se buvou para uma bela dama. É família, quem começou foi a dupla LTN, tá certo? Muito barulho para o LTN, tá? Computado. Diferentemente que acho que tem o 9PH, barulho para o 9PH. O que você é o 9PH, vai dar essa camisinha. Volta! O que vai? Volta! E o beat? O que eu já disse? É necessário poder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se você não for poder Seu amigo vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse cara vai chorar Esse cara vai chorar Esse cara vai chorar Mano, eu já falei Que ideia feia Não transa, não bate punheta Só fala da foda alheia Se não entendeu, assim nessa sessão Sua briga não é por nós Só a briga com sua mão Eu não venho nessa parada A minha mão no que eu tenho namorada Se for que você brote Você tá se expandando E tá se fudendo tozinho Eu não sou broxa Eu tô é torto em cima do gente Sabe por quê? Comi a sua prima Puxei Play, play Vai se fuder Você sabe que tá de paz Eu tenho algo a dizer Só fala que é de foda Pra mim não tá da tempo As coisas que não crescem Seu pau e seu pensamento Por que que você tá vendo Se o pau dele tá crescendo Eu tô entendendo Aqui nesse argumento Seu talento não cresce Nem se você usa fermento Por favor, PH Mande um hip hop Você só fala da foda E do pau do nove O PH vai se fuder Quem tá manjando a rola E do pau do otário é você Gol, 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 gol Você que eu vou aqui Meu pau é pequeno A lisa que ele vai crescendo Eu vou pra você na rima Continua Você tentou escapar Meu peru te pegou na fuma 3, 2, 1, rima Nunca falta na curva Você que é um baitola Porque você não toca Então você derrapa na rola Faz uma puta que pariu Depois que sentar na rola Ele é uma doca 3, 2, 1, rima 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que quando não fala putaria, cê não tem o que falar. Só falou de pau do cara, então vai se fuder. Acho que se eu botar pau do cara, ele fudeu que gostei. Eu dei sorteio, eu ajudei essa plateia. Eu cheguei no MC e já dei várias ideias. Eu tornei vários velhos, eu foda-se nessa plateia. Cê tá chegando agora e já quer sentar na janela. Chega na janela, isso é o pilete. Eu tô chegando agora, só desde 2017. Iniciei essa porra, então vai se fuder. Mano, olha pra caminhada, cê tem muito a correr. Cê tem muito a correr, eu vou te bater sem dó. Quem é NTM é um posta, quem é 9 faz melhor. Eu morri mano no combate, tempo nessa porra não é a qualidade. Ele falou que ele dá várias ideias. Foi isso que saiu da sua boca pra plateia. Faz várias ideias, só que nunca conta. Mas só que falar assusto de safado não é bom. Desde 2017, aqui você já perde. Sem maldade e truta, arranca o seu dente. Aqui o mal que entrou na sua mente. Desde 2017, travando na minha frente. Tudo tem jeito de zacata. Uma dota ela tira. Ela pega, mas também mata. Sabe por que maluco? Eles são trocadilho. Mas quem já tá fudido na minha mão tem uns gatos. Então atira. Que eu tenho até o meu Zorixá. Tenho quem me proteger. Tenho a quem me guiar. Cê mirou a doca em cima da minha teta, meu rapá. Quem é filho de Jesus não move o pé do lugar. Não move o pé do lugar. Não move o pé do lugar. Isso não é amicioso. Você só não se move porque você é um trigo e foco. Cê tá ligado? Eu não me movo do lugar. Contrário o seu verso, cê não se move do sofá. É isso, família. Família, quem começou por nove, muito valeu para o Brasil mais de nove. É isso, 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 é isso. É isso, 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 é isso. Irmão, eu não consigo...